Fabrício, cuidado com o motor galera, só roda até 15 mil quilômetros, Fabrício do céu cara, o que eu vou falar pra você? Fabrício, essa estrada lançou em 2020, esse motor existe desde 2016, vamos fazer uma conta rápida comigo? De 2020 pra cá, já se passaram 3 anos, a estrada em placa em média 10 mil, 9 mil unidades por mês, são 36 meses 360 mil estradas, se rodasse até 15 mil quilômetros o motor dessa estrada, você acha que ninguém ia ficar sabendo? Só o Fabrício Diniz que ia ter essa informação guardada com ele ali, as sete chaves, Fabrício, não é bem assim, é um motor muito durável, bem resistente, não tem relatos de problema algum nessa motorização que é o Firefly da estrada, beleza meu amigo? Eu acho que talvez você pode estar mal informado, ou talvez confundiu com algum outro motor que você viu, mas em específico, zero problema nesse daí, tá bom meu amigo? Um abraço, fique com Deus! Um abraço, que vocês estão aqui, vamos lá, 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 vamos lá